No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os melhores ideias para você se transformar no Catnab do Pop Playtime aqui no Brickin' Heaven E para a gente liberar a primeira skin do Catnab, a gente precisa fazer alguns desafios primeiro E o primeiro desafio é... Rob o banco do Brickin' Heaven Ah, isso é molezinha É só vir aqui no Brickin' Heaven Bank, pegar aqui esse cartão verde e passar aqui nas escadas, abrir essa porta e perfeito Chegando aqui é só abrir o inventário e pegar aqui a C4 Ah, com a C4 na mão é só tacar ela bem aqui e explodir e... Bum! Muito simples e fácil, mano, eu já tô com todo o dinheiro aqui na cidade Ah, então, Catnab, eu já fiz aqui o que você me pediu e agora eu quero os IDs aí da skin e tal Pra eu virar o Catnab aqui no Brickin' Heaven, sabe? Tudo bem, vou te viar pelo celular Ah, não é que chegou mesmo aqui, mano? Tá bom, e a gente vai começar colocando aqui o primeiro ID, que seria o ID dos olhos E olha só isso, mano, tipo uns olhos realistas, sabe? Vamos colocar aqui a barba do gatinho, né? Que o Catnab é um gato Então, é assim que ficou, ó, tá meio bugadinho ali, mano, mas é... eu acho que é normal isso Vamos pôr as orelhinhas roxas É claro que a gente tem que tirar o nosso cabelo, né, mano? Bora tirar tudo isso aqui Nossa, mano, eu tô muito feio, véi! O que aconteceu comigo? Tá, vamos colocar aqui o resto dos enfeites É claro que um gato tem que ter um rabo, né? Então eu já coloquei ele bem aqui Agora é só colocar mais alguns enfeitezinhos aqui de gato E, claro, colocar aqui a camisa do Catnab e a calça dele Tá, e por fim, eu acho que a gente só precisa mudar de cor e... tá bom, perfeito É, tá, mas isso aqui não ficou nada parecido com o Catnab, mano É sério, olha só a diferença, tá horrível isso Ah, mano, será que o Catnab tá de brincadeira comigo, mano? Ele me mandou os códigos tudo errado O que você quer novamente? Ah, o que eu quero? Eu quero mudar de skin Olha só que bizarrice você me transformou, cara Para você receber os itens corretos da skin Você precisa completar desafios mais difíceis Tá, vai logo, que eu não tô com muito tempo, não Vença no Tower of Hell É, esse desafio é bem mais difícil do que roubar o cofre do Brick Heaven Mas é claro que eu pensei numa forma bem mais fácil da gente ganhar esse jogo O que a gente precisa fazer é entrar em um servidor privado daqui do Tower of Hell E entrando aqui no servidor privado, se a gente vir aqui nas configurações do jogo A gente consegue mudar aqui o tamanho da torre Bom, no caso, eu vou estar colocando aqui o mínimo possível, que seria quatro E agora é só atualizar e, olha só isso, mano O final tá muito mais próximo É, esse daqui seria uma forma de trapacear Mas eu acho que o Catnab nem vai perceber Então vamos lá, mano Eu espero que esses quatro levels sejam bem fáceis Ó, até então tá tudo tranquilo A gente tá entrando aqui nos blocos E sem encostar aqui nos blocos com LEDs, né? Ah, é, vou cair, beleza Ah, beleza, é só pular aqui agora, mais aqui E pronto, mano, eu tô aqui no segundo level Agora eu só preciso tomar muito cuidado agora nesse level aqui pra eu não voltar pro início Ah, mano, não, não E depois de ficar várias e vários tempos jogando Tower of Hell Eu finalmente consegui chegar quase aqui no final, mano Eu tô aqui, é, aqui no level verde, né? E, mano, quando eu passar disso a gente simplesmente consegue zerar aqui o Tower of Hell para sempre Tá, a gente só tem que tomar muito cuidado, mano Que se a gente errar alguma coisa, a gente volta pro começo Então temos que tomar muito cuidado Beleza, beleza, vamos lá Eu acho que a gente pula aqui Ah, mano, meu Deus, eu tenho que tomar cuidado com aquela barra de LED verde, cara Calma Ah, parece que eu consegui, será? Não Não Ah, mano Tá brincando, véi O final tava tão perto Tá bom, tô aqui na fase final, véi E a gente tem apenas um minuto pra passar dos desafios Beleza, beleza O tempo até ficou mesmo vermelho Porque tá acabando o tempo Agora pula Calma Mano, por favor, por favor Dê certo, dê certo Tá, beleza Ah, será que eu cheguei? Será que eu finalmente consegui ganhar esse jogo? Mano, eu não tô acreditando nisso, mano Será? Ó, vamos chegar aqui na porta e a gente vai descobrir agora É, moleque Parece que a gente finalmente conseguiu zerar aqui o Tower of Hell Catnab, pelo amor de Deus, cara Vai, vamos logo Me dê todos os códigos da skin do Catnab logo Você demorou muito E por isso vai ter que fazer mais desafio Ah, meu Deus É sério isso? Roube 10 cofres Sendo noob no Brookhaven Mas como assim? Sendo noob? Boa sorte Ah, mano Além de passar daquele Tower of Hell Que é muito difícil Agora a gente vai ter que roubar cofres aqui no Brookhaven Mas tudo bem, isso parece ser bem mais fácil do que jogar aquele jogo difícil Mas primeiro a gente precisa mudar de skin Pronto, agora sim Tá bem melhor Vamos abrir aqui o nosso inventário Pegar aqui Essa C4 Esse binóculo E essa cama É, e assim eu tenho aqui o kit completo para fazer assaltos aqui no Brookhaven Então vamos lá A gente primeiramente tem que encontrar aqui a nossa primeira vítima E vai ser essa daqui mesmo E bom, pra começar o dia A gente vai ser bem humilde aqui chegando nessa casa A gente não vai chegar invadindo Oi, alguém tá aí? Por favor, tem um nubio querendo Entrar na sua casa Ai, parece que a dona da casa tá vindo aqui, olha só O que você quer? Ah, então Eu queria morar na sua casa Você pode deixar eu morando aí? Eu não tenho casa pra morar Claro que pode Olha, mano, o que? Ela abriu aqui a porta pra mim, mano Nossa, mano Ela é muito humilde, cara Sinta-se à vontade Ah, mano Ela é muito humilde, cara Eu vou lá em cima, lá É... Não vou roubar seu cofre, tá bom? Tá, mano A gente tem que tomar muito cuidado, mano Porque eu acho que ela foi... Ah, ela foi assistir TV, tá bom Bom, essa é a melhor hora pra gente estar roubando o cofre dela Bora apertar aqui nesse botão E vir aqui no cofre dela E simplesmente roubar aqui O nosso primeiro cofrinho Uhul Tome Acabei de roubar aqui o primeiro cofre de todos Tá, agora eu não vou sair pela porta da frente Eu vou me teletransportar pra outra casa já Até porque aquela garota foi muito legal comigo, né? Então a gente tem que ser bem humilde Tá, deixa eu ver Quem vai ser a nossa próxima vítima agora Ah... Ah, essa casa aqui de praia, mano Ela é muito legal É, essa casa é tão legal Que o cofre dela é bem fácil de roubar Ah, mano Eu já tô entrando aqui e... Meu Deus, já tem um cara aqui dentro, mano Pô, será que esse cara vai roubar o cofre primeiro que eu, mano? Sai fora! Ó, cara, não evita de roubar o cofre primeiro do que eu Ah, mano, não, 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 não Ele tá entrando aqui no banheiro, mano Tá, eu vou colocar aqui uma barreira de caixas Pra ele não passar por aqui Pronto, eu acho que agora tá bem mais difícil dele passar Até porque eu que tenho que completar os desafios, mano E ele não pode roubar o cofre primeiro que eu Tá, vamos lá Aperta aqui nesse botão Beleza, aqui tá o cofre Agora é só explodir ele E beleza Tá, consegui explodir Ok Agora é só abrir aqui E perfeito, mano Mano, eu não tô acreditando que tá sendo tão fácil assim roubar cofres Sendo assim, de um cofre que a gente roubou de 10 Agora são dois cofres de 10 A mamãe mandou eu escolher esse daqui É, essa casa aqui é bem legal até, mano Olha só a cor dela É uma cor bem da hora Oi, alguém tá aí? Alguém pode me adotar? Eu sou uma criancinha Quer dizer... Não, né? Até porque eu tô bem grande Mas tudo bem Ai, parece que o dono da casa tá chegando aqui Olha só Ah, que nojo Ah, como assim que nojo? Vocês bacon são nojentos demais Eu só preciso que você me deixe entrar na sua casa Por favor Vai embora, bacon hair fedido, nojento e sujo Ah, mano Esse vizinho aí, ele é completamente desumilde, cara Mas não tem problema Até porque eu tenho aqui o kit assalto É, com o kit assalto a gente pode ter... Tá vendo de longe o que o vizinho tá fazendo E com essa cama aqui A gente pode tá meio que atravessando aqui o portão da casa dele Olha só Tá, beleza Ok Tô aqui do lado de dentro já E olha só E olha só o vizinho ali na frente, mano Parece que ele tá almoçando Sei lá Tá, a gente tem que entrar aqui dentro de alguma forma, mano Uma forma que ele não perceba que eu entrei escondido Tá, beleza Bora tentar pular aqui em cima Tá ok Beleza Tô aqui na parte de cima da casa dele Tá bom Agora é só eu colocar uma caminha bem aqui Perfeito Tô aqui dentro Tá, agora é só vir aqui no cofre e... Meu Deus do céu O cara tá aqui O que foi que eu te falei, bacon? Não, não Ele me baniu Esse aqui, com certeza, é o vizinho mais desumilde que eu já vi na minha vida E olha só, mano Ele é tão desumilde que ele acabou de banir outro jogador, mano Ah, mano Sinceramente, eu não sei mais o que eu faço Ah, já sei Que tal se eu me esconder bem aqui atrás e mudar minha roupa E eu colocar uma roupa feminina Uma roupa bem bonitinha E é claro, mudar aqui o meu cabelo E... Mudar aqui a minha cor de pele E pronto, mano Olha só Agora ficou bem melhor Talvez assim eu conquiste aquele jogador E assim ele comece a gostar de mim Sei lá E me desbana, sabe? Tá, eu acabei de chamar aqui a atenção dele, véi Será que ele vai vir aqui até aqui? Aham Tá, eu acho que ele sentiu algum interesse Pode entrar Ah, o quê? Mano, ele realmente me desbaniu da casa e deixou eu entrar, mano O quê? Ah, moleque Agora eu não vou perder tempo Não vou mais perder meu tempo E eu vou roubar aqui o cofre dele É, mano Você merece, cara Agora todo o seu dinheiro é meu Agora é só eu me teletransportar pra outra casa E pronto, mano Eu me livrei daquele cara desumilde E beleza Agora a gente pode colocar aqui o placar em três E depois de muito tempo roubando várias casas E bem, finalmente a gente chegou a nove de dez cofres roubados Agora só nos resta roubar mais um cofre Então vamos lá A última casa que a gente vai soltar vai ser essa daqui Que, pior sinal, é uma mansão Tá, mano Essa casa aqui a gente tem que tomar muito cuidado Até porque, sei lá, é uma mansão, né? Então, possivelmente o cara deve estar muito espertinho com as pessoas que tentam roubar essa casa aqui Tá, deixa eu ver Ó, a porta tá aberta, mano Que fácil Bom, o cofre dessa casa Ele fica escondido, se eu não me engano Aqui dentro do closet Aqui nesse quarto daqui da frente É, mano, se eu não me engano é aqui mesmo, sabe? A gente só precisa vir aqui no banheiro Entrar aqui no closet E clicar aqui nesse botão E olha só, mano A gente veio parar aqui, cara Tá, agora a gente só precisa ir explodir isso aqui E olha só Consegui Beleza Agora a gente só precisa apertar aqui nesse botão E perfeito Voltei aqui pra... Pra casa Beleza Eu vi que você roubou o meu cofre Ah, isso aí é impressão sua Eu não roubei coisa nenhuma, não Eu juro Mentiroso Agora eu vou fazer bacon frito com esse seu cabelo Ai, ai, não, 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 não Sai fora, cara Pelo amor de Deus Tá, a gente vai ter que dar um jeito de fugir daqui, mano O helicóptero, será que funciona? Tá, eu não tenho prêmio pra conseguir esse helicóptero Então deixa Vamos embora, vamos embora, bacon hair Aqui, mano, tem uma garota com moto, véi Vai, vai, deixa eu subir aqui atrás Vai logo Ah, pelo visto ela não quer me dar carona Beleza Mas de qualquer forma, conseguimos escapar daquela mansão E a gente conseguiu todos os 10 cofres Catnab, cara Finalmente eu consegui fazer a sua missão que você pediu, mano E aqui tá toda a sacola de dinheiro dos 10 cofres que você pediu roubar Ufa, achei que eu não conseguiria Acabei de enviar para o seu celular Ai, moleque, finalmente, cara Bom, pelo que parece, agora sim Ele me mandou os ideias certinho do Catnab aqui Para a gente usar no Breaking Heaven Então vamos lá Primeiramente a gente vai colocar aqui a camisa do Catnab É claro, pra combinar a gente vai colocar a calça Vamos colocar aqui o seu mini rabinho Olha só, mano Esse rabinho aqui é bem mais bonito do que aquilo que ele tinha me mandado da primeira vez E por fim a gente vai colocar aqui a cabeça do Catnab Olha só, mano É, ficou meio bugado aqui por causa da cabeça do Bacon Hair, né Que é gigantona Mas isso a gente resolve só removendo o cabelo dele E pronto, ficou bem melhor Daí a gente pode mudar aqui o corpo dele, né Deixar um corpo mais legal Pode ser esse quadrado aqui que fica perfeito Esse daqui é o primeiro outfit que ele me mandou dos ideias aqui no Breaking Heaven Para a gente usar E todos os ideias que eu usei tá aqui na tela É só pausar o vídeo ou tirar print e usar aí no seu Breaking Heaven também Esse primeiro outfit do Catnab é bem fofinho e bem legal de se usar Mas o próximo que eu vou mostrar é bem mais assustador do que esse E para a gente fazer essa skin assustadora A gente precisa comprar esse item aqui, tá bom Ele custa apenas 50 Robux E para o personagem ficar mais legal Você precisa usar aqui esse personagem aqui, mano Ele é bem um pouco mais caro, né 185 E bem, adicionando aquele personagem aqui no Breaking Heaven A gente fica todo assim feioso, olha só E agora, colocando aquela roupa roxa A gente fica assim desse jeito, ó Tá ficando, começando a aparecer o Catnab Tá, agora é só colocar aqui alguns ideias Que esses ideias já não precisa estar pagando para usar eles Então é bem mais tranquilo Colocar aqui a corrente dele de lua É claro, ele tem que ter o rabo também, ó Já coloquei aqui Agora é só tirar aqui a coroa, meu cabelo e perfeito É, cara, a gente virou aqui o Catnab aqui no Breaking Heaven Só que numa versão mais assustadora, mano Mano, isso aqui tá muito aterrorizante Que que é isso? É, galera, e todos os ideias, tipo a cabeça O rabo, a corrente Esses ideias que não precisa pagar Tá aparecendo aqui na tela para você estar utilizando Já o personagem, esse corpo aqui, ele é pago Como eu mostrei, vocês têm que comprar aqui no catálogo do Roblox E os personagens assustadores não param por aí Até porque esse daqui não é o último Para o próximo kit, você precisa comprar esse item aqui, tá bom? 56 Robux Você precisa comprar esse item aqui também Esse personagem bizarro Esse outro aqui e esse também E juntando todos aqueles personagens A gente fica assim desse jeito, olha só É, eu realmente tô bem feio Mas daqui a pouco vai melhorar isso Agora colocando aqueles outros itens pagos A gente fica assim, olha só É, se bem que o sapato ele ficou meio bugado, né? Eu não sei bem o que aconteceu, mas tá bom Agora chegou a parte de colocar os ideias Que são os itens grátis Como por exemplo essa cabeça aqui É claro, a gente vai colocar também a lua ali no peito do nosso personagem E por fim a gente vai colocar o rabo Agora é só tirar ali o meu cabelo e tudo mais Pra não ficar bugado E perfeito, mano, olha só Eu virei o catnab Só que bem mais assustador E todos os ideias que dá pra usar grátis aqui no Brick Ave Tá aparecendo aqui na tela Já os outros itens Como personagem E roupas 3D Não tem como pegar o ID, tá? Então por isso que você tem que comprá-los Porque não tem como usar eles de graça Mas enfim, galera O vídeo vem ficando por aqui Muito obrigado por assistir o vídeo até o final Deixa o like, se inscreve E assiste algum dos vídeos que tá aqui na tela, mano Clique em algum deles, é sério Você vai gostar muito Mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui Beijos, falou E até o próximo vídeo Fui!